Muita gente está com problemas na hora de fazer a atualização do nosso amigo CNXUpdater. Está recebendo aquele erro de arquivo zip inválido, aguarde 30 minutos ou abra um issue no GitHub do CNX para resolver o problema. Aqui eu só consegui resolver fazendo a atualização manual do CNXUpdater. Eu já fiz aqui, eu acho que os meus três ou quatro últimos vídeos aqui são todos com a atualização manual do CNXUpdater ou do CNXSpec. O jeito de resolver é justamente fazendo isso, fazendo a atualização manual do CNXUpdater. Eu vou fazer aqui, o meu já está na versão 3.1.8 do CNXUpdater. Eu vou fazer de novo a instalação manual para vocês verem qual é o passo a passo e facilitar a vida de vocês e vocês terem um tópico só para isso aqui, beleza? No canal. Porque tem o pessoal aí que fica falando, não mano, não é isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Cara, é só você atualizar manualmente o CNXUpdater e também já que você está fazendo isso, atualiza o CNXSpec. A gente já pode fazer tudo de uma vez. Vou fazer tudo de uma vez para mostrar para vocês qual que é o procedimento, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, curta, comenta e compartilha para que a gente possa continuar trazendo conteúdos bacanudos para você, beleza? Dos nossos videogames. Galera, bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser desligar o meu Nintendo Switch. É o V1 ainda do último vídeo que vocês viram aí, que já está todo atualizado. Eu tentei fazer aqui desatualizando ele, colocando a versão 3.1.5. Cara, mesmo assim ele atualizou aqui de boa, não deu erro de zip. Ele estava dando erro de zip antes e agora ele não está mais. Mas enfim, eu vou pegar aqui o meu cartãozinho de memória, né? Vamos lá, vou colocar o cartãozinho de memória do meu computador. Eu preciso daquele adaptador maroto que nós temos aqui. Vou conectá-lo aqui no meu Nintendo Switch. Galera, ó, antes de você fazer qualquer coisa aí, lembre-se, estamos aqui e você faça por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui para o PC. Estamos aqui já. Esse aqui é o meu cartão de memória, o meu cartão micro SD, mas eu vou fazer o processo do começo com vocês para não ter problema. Já baixei trocentas mil vezes lá, mas vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer vai ser aqui, ó, você vai vir aqui no Costella BR e aí eu vou entrar aqui em SendX Updater, galera. E aí eu vou vir aqui, ó, tá aqui em SendX Updater 3.1.8, é a última versão, foi lançado ontem. Ele aqui corrigiu um problema crítico da release 3.1.7 também e já vai resolver o seu problema aí de arquivo zip, tá bom? Então eu vou aqui em SendX Updater, vou clicar aqui, provavelmente eu já estou no 5 aqui nessa pasta. Salvou, deixa eu abrir ele lá. Vamos lá para onde ele está. Ah, tá aqui ele. Vou descompactar ele aqui na pasta SendX Updater 5, galera. Tá aqui, ó, SendX Updater. Vou aqui na minha pastinha switch, copio ela inteira, vou para o meu cartão de memória aqui, micro SD. Aí eu vou colar aqui, galera. Deixa eu dar um CTRL V aqui, ó lá, vai perguntar se eu quero sobrescrever, sim. Se eu quero sobrescrever também uma pasta chamada CNX Updater e o arquivo CNX Updater.nro. Substitui. Beleza? Taquei ele lá para dentro. Esse é o processo, galera. Estamos agora na versão 3.1.8. Se você quiser desligar o vídeo aqui e ir embora, pode ir, porque não tem mais nada. Eu vou pegar agora o meu cartão de memória aqui, o meu cartão micro SD e vou conectar aqui no meu Nintendo Switch. E aí eu só vou clicar aqui, ó. Só vou clicar no botão de power aqui, plim. Cliquei. Ele piscou. Ligou. Aí eu vou ficar pequenininho aqui para não ficar essa cara feia para vocês. Era essa aqui, ó. Plim. É essa. Isso. Beleza, galera. E aí, galera, eu vou entrar aqui no meu Nintendo Switch. Vou aqui até o AOL Bumbum. CNX Updater. Ó, ele já mostra para mim, ó. Versão 3.1.8. Ele demora. A primeira vez que você, quando você instala, ele demora um pouquinho, tá, galera? E estou aqui. Estou aqui na versão 16. Versão 3.1.8. Uma vez que eu já estou aqui, galera, se eu tiver com outra versão aqui, de repente você está lá 18.0.0.3, o que você vai fazer é clicar aqui e vai fazer a atualização, beleza? Eu vou fazer aqui para vocês, ó. Clico aqui em continuar. Ele vai baixar. Beleza? Ele está terminando aqui. Agora ele vai extrair a 19. Se você... Lembre-se, você só faz isso se você estiver na 18 aí, tá? Do Atmosphere. Não é do firmware, ok? Não se esqueça disso. A gente está baixando o Atmosphere e não o firmware da 19.0.0. Por favor, não atualize o firmware. Então, beleza. Ele vai reiniciar aqui, ó. Ele vai pedir para eu continuar. Vou tirá-lo daqui do meu... E aí ele vai reiniciar aqui. Vamos lá para a minha tela grande, ó. E aí aqui ele está... Opa! Ele vai fazer isso aqui, galera, com vocês aí, ó. Ele vai atualizar, acho que esse é o vídeo número 535 com essa... Ó. E aqui embaixo ele está rodando umas paradinhas. Então, ele está aqui, ó. Pula algumas pastas, limpa os arquivos, está executando e vai que vai. Ah, que ele estava olhando a minha pastinha de rumos ali, ó. Movendo novos arquivos do pacote. Beleza. Reiniciou. Voltou aqui para a minha telinha de CNX. Se tudo der certo, ele já vai passar. Não teria porque dar errado, né? Eu só estou jogando de novo os arquivos por cima do que eu já fiz. E aí, galera, você estará na 19.0.0 do Atmosphere. Não é do Firmer. Você não vai atualizar agora para jogar seu Free Fire e seu Fortnite, beleza? Mantenha aí. Segura. Fala, mas tem Fortnite mesmo para o Switch? Eu nem sei se tem Fortnite para o Switch. Estou assim falando e posso estar falando besteira. Ah, caramba! Vamos lá. Game com o Sony aqui. Vamos aqui no meu game. E aí, galera, né? Eu... Para mim, sem novidades, hein? Nossa senhora! Que estrondo que deu! Foi essa aqui! Estamos aqui. E aí, quando a gente entra aqui no CNX Updater, ele vai falar, preste atenção nos seguintes pontos antes de usar este Homebrew. Leia atentamente sobre como manualmente atualizar seu Switch antes. Isso lhe ajudará a entender melhor este Homebrew e você saberá o que fazer caso saia errado. Foi o que a gente fez aqui, beleza? Para evitar risco de corrompimento de dados, o uso desta Homebrew em um microSD formatado em EXT-PAT é fortemente desaconselhado. Não é para deixar. Não deixem EXT-PAT. Beleza? As últimas informações sobre novas funções inseridas e modificadas foram disponíveis no menu Opções e Alterações. Ao pressionar o botão X, um pop-up de ajuda aparecerá com explicações de como usar esta Homebrew. Esta tela não aparecerá novamente. Beleza? Estamos aqui. Se você apertar o X aqui, tem um Como Usar, Ordem das Atualizações, Instalação Limpa, o que é, como pesquisar, Glossário, o que são os termos, né? Então, beleza. Então, galera, estamos aqui. Agora eu estou aqui no meu Atmosphere. Está vendo que ele tem uma estrelinha aqui? Ele está ok. Está atualizado e instalado aqui nessa versão. A firmware. Eu estou lá na 18. Está falando que tem aqui a 19, mas eu continuo e continuarei na 18. Não atualize. Beleza? Mais uma vez. Aí, aqui, tudo liberado. As traduções, as modificações e as trapaças estão todas aqui disponíveis para mim. Beleza? Fizemos aí a instalação manual do CNX Updater para você poder tirar esse seu problema de arquivo zip que não está sendo encontrado. E aí, já de lambuja, instalamos aí o Atmosphere 19.0.0.0.0.0.0. De novo! De novo, porque ontem eu postei um vídeo já mostrando, mas a galera está confusa, então eu fiz um vídeo só para isso, galera. Espero que você não vai ter mais erro de arquivo zip. Beleza? Se você está aqui até agora, eu quero que você faça um comentário. Comenta aí. Nigiri Sushi veio na cabeça. Beleza? E eu vou deixar agora para vocês aí dois vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Este foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Vamos lá.